Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou o Gustavo Renneman e fico com você das 19h às 19h30, nesta terça-feira, dia 6 de setembro. Lembrando a todos que estamos no canal 14 da NET, aqui para Novo Hamburgo, também Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha. Temos o nosso canal 6 da NET para São Leopoldo. Temos também o nosso site, valetvplay.com. As redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube da Vale TV, aplicativo para iOS, Android, valetv.play. Bom pessoal, rapidamente, estamos aí de semana, digamos, mais tranquila para a dupla Grenal. O Grêmio, depois da pressão que vivia de quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, conseguiu a vitória na sexta-feira. Teve o começo do trabalho do Renato Portaluppi e agora se prepara para enfrentar o Vasco no próximo domingo, 16h na Arena. Jogo bastante importante aí, confronto pelo G4, né, direto. O Grêmio é o terceiro com 47 pontos, o Vasco está ali pertinho também com 44. Então, jogo bastante importante na Arena para o Grêmio despontar já para esse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Em termos de internacional, o Inter se prepara para o jogo contra o Cuiabá no sábado, 16h30, no Beira-Rio. Jogo aí para o Inter tentar a manutenção no G4, que conseguiu esse retorno nesse final de semana contra o Corinthians. Um empate aí que o Inter teve lá em São Paulo, deixou de ganhar a partida, poderia ser o vice-líder do Brasileirão da Série A, mas ficou aí mais uma vez sem vencer lá. São 13 anos já sem vitórias, tanto no Pacaembu quanto no Itaquerão. E no Itaquerão o Inter sequer venceu até hoje na história desde 2014, se não me engano. Esse foi o ano da inauguração lá, então o Inter desde lá não vence o Corinthians em São Paulo. Bom pessoal, vamos deixar o futebol de lado, porque hoje a gente fala aqui no Esporte na TV, é de skate. Skate downhill, o speed que a gente fala. Está aqui comigo o Douglas Dalua, o Douglas da Silva, o Dalua, que é secretário de esporte aqui também da Prefeitura de São Leopoldo, e atleta campeão aí da categoria Master na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Skate downhill na última semana lá em Piraju, em São Paulo. Dalua, muito boa noite e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Esporte na TV, tudo bom? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os espectadores aí da Esporte na TV. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui mais uma vez falando de esporte e um pouquinho do Dalua de novo. Pois é, o Dalua, campeão da etapa lá em Piraju, em São Paulo, e agora possivelmente líder aí do ranking brasileiro, buscando agora o título na categoria Master. Avalia um pouco para nós essa tua etapa que foi lá e a tua projeção agora para a reta final do ano, que tem ainda Teutônia pela frente, né? Cara, foi um evento bem difícil para mim. Na realidade, a minha vida esportiva sempre foi superação, né? Tipo, eu venho me superando a cada mês, cada ano. A gente já encerrou a carreira juntos no passado, mas o esporte, ele me motiva a cada dia. Eu não consegui ficar longe das pistas. Voltei a competir sem compromisso, mas o cara que nasce para ser atleta não consegue parar. Sim. Agora sim, entrando na política, eu criei um objetivo de vida. Eu estou competindo esse ano na categoria Master, a qual eu estou líder. Eu ganhei Piraju num evento muito difícil. Uma semana antes eu trinquei o pé, fui para São Paulo com o pé trincado. Tive um ritual de coisas no pé para eu poder deixar ele fixo, com atadura, com remédio, tive que me medicar. Competi, ganhei o evento e agora eu estou líder do ranking. Então eu quero muito poder finalizar o ranking esse ano nos três primeiros, se Deus quiser, no primeiro lugar, que é o meu objetivo, ano que vem eu entro na categoria Grand Master. Quero muito finalizar o ano entre os três primeiros da Grand Master. E aí sim, ter o esporte como segunda opção e um hobby. Hoje ainda eu tenho alguns patrocinadores, eu tenho ainda alguns compromissos como atleta, mas eu quero ir viajar sem compromisso, eu quero ter um outro lifestyle de vida, porque aí eu quero me dedicar ao meu trabalho. Eu estou muito feliz, cara, de poder ainda competir, competir contra um dos caras que é da seleção brasileira, junto com o Yadson Leopoldo, então junto com o Mor de Porto Alegre, o cara está na seleção, ele é profissional, ele está ali, ganhei dele. Na realidade eu não perdi para ele esse ano ainda, acabei ganhando, em São Paulo eu perdi porque eu caí, Curitiba eu ganhei e agora eu ganhei. Então eu estou num ano muito bom na minha categoria, que é um nível que está muito alto, e é isso, estou andando de skate, fazendo o que eu gosto e me divertindo como eu sempre fiz. Sim. Odalu, e agora nessa próxima etapa, que é a Teotônia, tu também tem boas lembranças, né? Cara, a Teotônia, a princípio, a gente não tem a certeza que ela vai ser um evento brasileiro, porque... Pode ter essa mudança. Isso, não é certo. Ela está ainda esperando um contato da Confederação Brasileira com o organizador por uma questão de contrato com a Caixa, a Caixa que banca a Confederação Brasileira e isso pode não acontecer. Se não acontecer, um evento internacional acabou o ano. Se acontecer, é um evento brasileiro, é a última etapa, a princípio, e a gente vai disputar a final ali. Mas falando de Teotônia, sim, um evento que eu ganhei três vezes a categoria Open, que é profissional, eu fiz oito finais, foi dali que eu saí para o mundo. Comecei a andar esse aeroporto, fui para Novo Hamburgo, mas Teotônia foi onde que me lançou. Tenho um carinho muito grande pela cidade, sou muito conhecido na cidade. Torço que o evento saia muito bem, torço que tenham o asfalto novo, que é a promessa. Torço que seja o recorde de público, o recorde de atletas, a gente consiga fazer um grande evento, porque o esporte merece. Tem Guinness Book lá, né? Tem o Guinness Book em Teotônia, 113 por hora em 2007. Isso já é passado para nós hoje, mas na época foi uma coisa que eu cheguei no auge. Tenho um livro em casa, tenho um livro com quatro fotos minhas, estou numa foto do lado do Bolt, então eu te imagino eu poder dizer isso para ti. É massa, né? Poucos atletas sentaram aqui assim, né? Então, graças a Deus, o esporte me proporcionou tanta coisa boa como entrar no Guinness Book. Ah, certo. Ô, Dalu, e agora também, preparação, né? Sei que está te recuperando ainda dessa lesão, com certeza, né? É recente ainda essa lesão e também a vitória lá em São Paulo, mas já está se preparando para o Mundial que vem aí na Argentina, mas tu não vai representar o Brasil, mas vai representar a Bolívia. Conta para nós essa história, cara. É diferente um pouco, né? Cara, é inédito, né? Eu, graças a Deus, sou um cara muito respeitado no mundo inteiro, sou conhecido no mundo inteiro, isso o skate me deu, isso o esporte me deu essa oportunidade. E a Bolívia não tem seleção de downhill, e a seleção de skate, ela é nova. Então, a gente, entrar em contato com a gente, fizeram um convite para representar o skate boliviano para a gente poder difundir o esporte no país. Então, aqui no meu país, eu fui o primeiro atleta campeão. Acho que pela informação que eu tenho, eu fui o primeiro atleta profissional da minha categoria. Fui o primeiro atleta a ganhar um ranking mundial. Fui o primeiro atleta a ganhar um ranking brasileiro. Fui o primeiro atleta a bater um livro dos recordes. Fui o primeiro atleta a ser campeão Open Master. Então, eu sempre fui o primeiro. E agora eu posso ser o primeiro atleta da América do Sul a disputar um mundial por dois países. Então, eu, na hora, eu aceito. Eu acho que eu estou acima do esporte nesse momento. Eu quero poder ser um promotor de esporte mundial. Eu quero poder levar o esporte aonde as pessoas não têm o alcance. Eu sou brasileiro, vou torcer pelo Brasil. Quero ver o Brasil no pódio. Quero ver o Brasil ganhar. Mas eu também quero ver a Bolívia em um top 10, 15 para baixo. Eu tenho certeza que a gente pode chegar nesse nível e eu voltar para a minha casa e entregar isso para a Bolívia, que sim, a Bolívia pode ser uma potência mundial. E dali em diante, depende muito do incentivo boliviano para poder criar mais atletas, criar atletas sul-americanos com potência. É isso. Estou muito feliz com o convite. Quero representar da melhor maneira. Ainda não tenho essa certeza que eu vou. Eu ainda estou vendo a parte burocrática de grana. Vou ter que tirar férias de trabalho. Eu tenho bastante coisa que eu tenho que... Conciliar tudo isso. Conciliar tudo isso. Mas tem outros brasileiros que foram convidados também. Um cara de São Paulo. A gente está mantendo contato. Hoje deve chegar a carta convite para nós. O oficial do governo boliviano nos convidando. Aí o trâmite depois é governo boliviano com a World Skate, que é o órgão máximo. É isso. É ir para lá. Aí sim, treinar para pegar os leões. Esse ano eu estou treinando para pegar os vovozinhos, que são os masters. Agora eu pego agorizado e ali é bem diferente. O nível de treinamento, o nível psicológico, o meu nível de querer é bem diferente, porque eu tenho um objetivo. Se eu sair de casa, eu quero ficar entre os top 15. Se eles piscar, eu vou para 10. Se eles piscar, eu estou na final. Sim. Esse é o trato que eu tenho comigo mesmo. Mas é daí, na questão, a categoria profissional. Isso daí... A categoria profissional, eu corro contra o Ian. A gente vai correr contra os melhores do mundo. São seis atletas de todo mundo, os melhores do mundo, a potência mundial vai estar lá. Conheço todos. Graças a Deus, a minha vantagem do Brasil aqui, do time brasileiro, é que eu já corri contra todos. Eu sei o que cada um vai fazer. Eu sei o que cada um vai usar. Eu sei o que cada um... Qual o pé que cada um vai entrar na curva. Então, para mim, isso é uma vantagem. Eu já tenho uma tática antes de sair de casa. Eu já tenho uma tática formada antes de sair de casa. Eu já sei... Olhando o evento que eu assisti há dois meses atrás, eu já criei uma tática. Se eu estivesse lá, eu faria isso. Então, eu ia chegar e executar. Graças a Deus, na minha vida, com 25 anos como atleta, deu tudo certo. Então, não seria agora que daria diferente. Mas o meu objetivo é poder levar a Bolívia para um nível um pouquinho melhor de top 16 do mundo. O pessoal te conhece também, né, Dalú? É o seguinte, né? Eu escutei muito isso em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, eu tenho um amigo meu que é pastor, e ele é skatista, o cara é fora de série, e ele vem conversando comigo, me dando um incentivo, e ele falava assim, tu imagina a pressão de um cara que quando vê o Dalú atrás. Ah, imagino. Então, os caras, eles vão tremer. E só de eu chegar lá, e eles me veem competindo provavelmente mais magro, bem equipado, e pronto, né? Porque não é uma ladeira difícil. A pressão come. Sim. E eu sei lidar bem com isso. Alguns não sabem, outros já sabem. Então, vai variar muito do que eles vão se preparar até chegar até lá. Não adianta só ir para a academia, não adianta só ir querendo andar de skate, que isso não resolve. Tem que trabalhar a cabeça. Se não, perde. Já sai derrotado. Sim. O Dalú, e outra coisa. A questão da Bolívia, ela não tem tradição, como a gente falou na questão do skate downhill, né? Como é que é o esporte lá no país? Agora que eles estão começando, a querer buscar melhoras para a evolução do skate downhill, buscando você, buscando outros atletas aí, para poder realmente trabalhar o esporte nesse país, né? A Bolívia é muito forte no patins. Tem uma equipe muito grande no patins. E como a World Skate é muito ligada ao patins, eles têm toda a liberação para botar as modalidades. Então, eles vão ter que escrever a modalidade downhill. Não entrou nem ainda essa parte de solicitar a modalidade. Vai ser solicitada, vai ser aprovada, que não tem porquê. Tu ganha um totem, tu registra os atletas, e aí tu faz a inscrição. Então, a gente está entrando em uma parte nova do esporte boliviano. Para mim, isso é importante. O meu desejo é poder ser um ídolo lá também. E poder levar, um dia, ver algum atleta representando a Bolívia e levando o nome da Bolívia para o mundo inteiro. Então, tudo é novo na Bolívia, né? O patins, não. O patins, ele é uma potência, ele é forte, ele tem incentivo. A gente vai buscar isso agora. A gente vai buscar incentivo, vai buscar espaço, vai buscar reconhecimento para isso se... Essa bola, ela cada vez aumentar e a gente ter mais atletas bolivianos, mais potência, mais pessoas brigando pela América do Sul aí no mundo afora, entendeu? Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade, com esse desafio que eu estou tendo, de poder promover o esporte num outro país, né? Mesmo sendo brasileiro, torcendo pelo Brasil, quero ver o Brasil no pódio, acho que a gente tem condições, não vai ser fácil. O nível fora do Brasil está muito mais alto. A gente viu pelo último evento, quem ganhou foi um argentino. Olha só. Os brasileiros foram para lá, chegaram com o status de campeão e perderam para a Argentina. Sim. Então, o nível está muito diferente do que eu competia. Já competi com o cara que ganhou, nunca perdi para ele. Sim. Isso, mas enfim, o mundo muda, né? Os atletas, eles se transformam, eles buscam evolução. Isso é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil meio que parou. Eu sinto que o nível brasileiro meio que estagnou, assim. Sabe? O Brasil nunca se preocupou com isso. Nunca se preocupou de levar um guto, não precisa levar o da lua. Leva o guto, leva o lésbio para botar respeito com os caras. Sim. Então, o meu sim para a Bolívia é uma questão de aceitar o respeito que eles estão me dando, porque eles querem botar alguém que vá lutar por eles. Sim. E eu falo. A gente estava conversando aqui em off antes de começar. Não, a gente tem que ter mais voz. Essa gurizada não pode se contentar com o que tem. Eles precisam buscar espaço, eles precisam buscar, porque eu olho a seleção brasileira de street, os caras estão em hotel, cinco estrelas, treinando. Sim. O Downhill precisa disso. O incentivo, o recurso entra para a confederação. Ela que distribui. Sim. Ah, porque não é olímpico, pô, mas só um pouquinho. Está quase lá, né? Na hora de prestar a conta, a gente tem que assinar, mas na hora de dividir um pouquinho, a gente não pode pegar a fatia do pão. Então, eu sou um cara que fala, eu não tenho problema com nada disso, respeito o trabalho da CBSK, é o nosso órgão máximo, mas eles têm que olhar para nós com um pouquinho mais de respeito e colocar alguém nosso numa cadeira lá da executiva para a gente poder ter voz. Por enquanto que não tiver isso, não adianta a gente fazer movimento, lutar por igualdade de premiação para homem e mulher, porque a gente não vai ter. Eu também quero, mas a gente não vai ter se a gente não botar alguém que fale por nós lá dentro. E a gente está quase lá, se Deus quiser, em 2028, a gente vai entrar na Olimpíada de Los Angeles. Essa é a fala que a World Skate comentou e esse é o desejo. Depois que eu ver isso, depois que eu ver o skate na Olimpíada, daí sim, eu acho que eu cumpri a minha meta como atleta e que se renove, que venham mais da Lua, Ian, Christian, Melissa, para poder seguir o Brasil e o Sul e a nossa região do Vale do Sinto cada vez mais forte. Digamos que, concordo plenamente contigo nessa questão de ter a experiência de quem é realmente do esporte, estar dentro de uma confederação, enfim, de uma federação que realmente vá pensar para os atletas. É eles que estão ali representando, que estão na pista, que estão se arriscando, querendo ou não, também da Lua, porque é um esporte radical, um esporte de risco também. O risco, ele é fatal. Se eu errar alguma curva, se um carro me pegar, eu posso morrer na hora, assim como a gente perdeu o Pastrana aqui de novo. Isso, é. Então, eu tenho muito receio com isso, eu brigo por isso. Desde quando o Pastrana perdeu a vida, eu venho lutando por isso, que não adianta a gente fazer uma homenagem para ele a cada ano que passa, a cada aniversário, se a gente não briga por segurança. mas aí eu vou te dizer uma coisa que bate junto aqui com a cidade de São Leopoldo, que é a qual eu estou como secretário municipal. O prefeito me fez um convite e ele pegou alguém do segmento para tratar do esporte. E eu te digo, eu vou sair da Secretaria de Cabeça Erguida. Eu tenho um respeito na minha cidade, no mundo, e isso ninguém vai mostrar por cima. Então, quando eu recebo esse convite de um prefeito municipal, que é um ótimo gestor, que me convida para ser um secretário, ele pega alguém do segmento para entrar na área do esporte. E eu estou tentando fazer o melhor, eu estou tentando fazer o meu melhor, buscar incentivo, buscar parceria para promover mais criança, adolescente, inclusão, terceira idade. Então, eu estou lutando por isso. Então, essa preguiça nunca vai existir. Então, isso também falta. Uma pessoa que lute pelo downhill lá dentro, junto com o street, junto com o parque, junto com a mega rampa, tem que ter. Eles têm que ter uma divisão de pessoas que tenham a mesma voz que o street tem. porque chega uma hora que a gente precisa de segurança e ninguém fala. Depois acontece alguma coisa, a gente lamenta depois de um, dois anos. Então, a gente não pode perder mais ninguém. Esse é o meu pensamento, é isso que eu luto, é isso que eu... Não estou dizendo que tem que ser eu, tem pessoas muito boas que podem representar, mas a gente tem que ter uma voz ativa dentro da confederação, que é o nosso órgão máximo, é quem a gente respeita, é quem a gente tem por nós. E a gente tem que continuar lutando, se não, eu acho que no futuro a gente pensar em caminhar sozinho e lutar por uma outra confederação própria, talvez. Por que não? Sim. Dalua, já que tu também fez essa questão do gancho aqui de São Leopoldo, podemos falar um pouquinho também das iniciativas que vocês estão tendo na Secretaria de Esportes. Eu vi que recentemente vocês têm agora uma possível pista de BMX que está para vir para a cidade, tem campeonato de jiu-jitsu chegando também. São várias iniciativas que vocês estão promovendo lá para o esporte, não só em vista do skate, mas para os outros também. Cara, o esporte na cidade está se transformando pouco a pouco, eu estou um ano e pouco à frente da Secretaria. Eu estou muito feliz de estar executando o que eu sei fazer, que é lidar com o esporte. Tu tem um dom, eu tenho o meu dom que é lidar com o esporte, eu sou um cara muito inquieto, tu me conhece já de anos, te respeito muito por isso, porque tu conhece pouco da minha história. E eu sou um cara muito inquieto, eu não me contento, todo dia é um dia a menos para mim lá em 2024, eu tenho que fazer. Então, eu sou um cara imperativo e isso me deixa borbulhando de ideias. Então, tudo que aparece a gente está pegando. Edital do Governo do Estado, tudo que sai a gente se inscreve, o não a gente já tem. A gente ganhou o edital agora do ProSport, que vai ser 92 mil reais para poder promover o esporte na cidade, basquete, futsal, inclusão, esporte adaptado, basquete 3x3, futsal, futebol de campo e vôlei na cidade de São Leopoldo. Então, a gente vai começar agora a captar esse recurso. Então, se a gente tiver algum parceiro que tenha interesse, já fiquem ligados, porque é um baita de um projeto que vai estar em destaque na cidade de São Leopoldo. Eu fui procurado pela CBV de vôlei para trazer um projeto social para São Leopoldo chamado Viva Vôlei. Na hora, tudo que eu faço eu construo com o meu governo. Fui no governo municipal, levei a ideia, foi aprovado, a gente começou a construir. Formamos agora os professores, a gente começa a nossa primeira aula quarta-feira. Um projeto social para 150 crianças com material muito bacana que ele é em toda a região do Rio Grande do Sul, no Brasil. E a pandemia acabou cortando muitas pessoas aqui em volta porque o Genásio fechou estrutura, professores e graças a Deus de São Leopoldo junto com a educação ela é muito competente. E a gente conseguiu lá o profissional da educação física que a gente já tinha na secretaria, então para nós foi muito viável isso. Na cidade vizinha, a gente não conseguiu. Eles bateram na cidade vizinha, não tinha a mão de obra e veio para São Leopoldo, entendeu? Então na hora eu abracei. E Sapucaia está há 20 anos com esse projeto. Eu quero permanecer esse tempo inteiro, para mais, se Deus quiser, porque as crianças vão ser beneficiadas. A gente está fechando um convênio com a Emoré junto com a Secretaria de Educação para botar 150 crianças dentro do Emoré numa escolinha também. Eles já têm a terceirizada hoje do Emoré. Isso, mas é através do clube. Independente que é terceirizada, a criança não vai pagar mensalidade, uniforme, vai ganhar transporte. Tudo através esporte, educação e governo municipal com o clube. A gente vai ter agora um torneio mundial agora no final de setembro de jiu-jitsu, que veio a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu até nós, vieram nos visitar, entraram em contato. Vai ser um baita de um evento, um evento internacional até. Então, a gente está muito feliz de poder expandir o esporte para tudo que é a área. Vamos ter um torneio de vôlei ali dentro, também privado. A gente vai ter uma troca de faixas de capoeira, que vai ser um grande evento. Cada evento desse que eu estou te falando, a média de público é 2 mil, 3 mil pessoas. A estimativa de público é aquele que está no projeto. Movimenta a cidade, movimenta a economia, movimenta o esporte. Eu sei que ainda estou devendo a parte do futebol de campo, que a gente está construindo isso, porque eu tenho uma ideia, o governo tem outra, as pessoas querem e têm uma outra ideia. Eu acho que para o ano que vem a gente vai conseguir construir isso, que eu acho que vai dar tudo certo. Ontem, ontem não, domingo, teve a final da Liga Feminina de Futsal, que foi um espetáculo, foi bem bonito, com muita luz, com... Olha, eu acho que elas mereciam esse evento. Teve 22 equipes da região, que foi a Copa de Moro. Então, a gente vem fazendo o que dá dentro do nosso cronograma também, que a gente não pode atropelar, que a gente tem as nossas atividades dentro da secretaria e a gente está conseguindo mudar um pouco essa história do esporte de São Leopoldo. Com um atleta à frente da gestão e tentando fazer o melhor para o esporte, botar a cidade em movimento, estamos criando mais programas para ver o esporte crescer, talvez um atleta no futuro aparecer. A gente quer, pelo menos, ocupar as pessoas. Talentos tem São Leopoldo, aqui é a nossa região, é uma região que é repleta de atletas, de pessoas que têm um bom know-how no esporte. A gente quer, pelo menos, seguir com isso e poder fazer as pessoas, crianças e idosos, se movimentar. Esse é o lema nosso. E da pista ali, o BMX está bastante forte aqui na região. Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido também da Lua para trazer ali onde vocês pensam daqui a pouco ter essa possibilidade de ter uma pista de biciclose? Então, o BMX foi uma emenda que veio do Lazier Martins para São Leopoldo, uma emenda de 300 mil reais, através de uma professora e através do Fernandinho, que é o presidente da Federação Gaúcha de Biciclose, leopoldense, multicampeão. Hoje ele é professor na região aqui, da aula em Voti, da aula em São Leopoldo. Eu vi o Fernandinho competir no tempo do Orfeu. É um atleta potencial na minha época. Eu no jornal num dia e ele no outro. Então, eu tenho essa lembrança dele. Ele é um cara... A gente tem a mesma idade. Ele ganhou tudo o que ele disputou. E ele hoje é professor e ele segue essa bola de neve de formar atletas. E veio essa emenda. A gente abraçou. A gente vai ter uma contrapartida do município também. A ideia é colocar no Parque do Trabalhador. Porque ali tem... Ele é fechado. A gente vai conseguir manter. Mas a gente vai construir isso agora. A gente vai apresentar para o Fernandinho e para a Federação alguns locais que a gente também vai poder manter, ver quem... O público em volta seja mais acessível. Então, o governo também está muito feliz com isso, porque é uma emenda de um valor alto. E a gente vai poder voltar a fomentar o Bicicross em Soropoldo. A gente sabe que Novo Hamburgo é muito forte. Campo Bom também. Campo Bom. Tem o Grêmio Atiradores. Grêmio Atiradores. E a Liga Campo Bonense de BMX. Então, a gente vai entrar nesse páreo de ter uma pista com qualidade para poder... Porque tem muito atleta por aqui, né? Tem. Então, isso é bom. É fomentar mais o esporte. E, graças a Deus, na minha gestão, vai ter uma pista depois de anos sem. Então, eu estou muito feliz de poder estar participando, fora outras emendas que a gente está administrando. Que é uma quadra esportiva no lugar, uma praça no outro lugar, mas são coisas que... É de rotina de secretaria que a gente tem que cuidar. Sim. É, até em termos da Lua, tu já deve saber disso, mas o sexto melhor do mundo no Bicicross, no BMX adulto, é o Iago Machado, que é de São Leopoldo, mas treina em Novo Hamburgo no Grêmio Atiradores. É, porque não tem onde treinar. Pode não ter onde treinar e, às vezes, a pista que se tem, ela não é uma pista para o nível, né? de um atleta profissional. Isso, às vezes, pode acontecer e é um empecilho, né? Tu deve saber, tu não consegue treinar em todos os sítios que tem por aí, né? Não consigo treinar nesse aeroporto, que é a minha cidade. Eu tenho que ir para a Serra, lá para Flores da Cunha, treinar, porque lá é onde me proporciona a melhor geografia para andar, desde segurança até pista, né? Então, com certeza, o Iago vai ter, se Deus quiser, uma pista em breve de qualidade, monitorada por um cara que é multicampeão, que é o Fernandinho, e com apoio da comunidade que também quer ver isso, porque é um esporte que está carente de espaço, de local e de segmento para a gente poder ver mais crianças aparecendo com a bike. E em termos de skate, Lula, tu que é do esporte, como é que o seu aeroporto pode trabalhar um pouco melhor também esse sentido do skate downhill, de ter um espaço também específico para isso? Sabe, as geografias às vezes se complicam, mas o que tu pensa nesse sentido? Isso é mais difícil, né? Porque o downhill, a gente depende muito de via pública, de locais com a geografia um pouco mais alta, com mais curvas, enfim, é um pouco mais difícil. O que eu tenho para dizer? É difícil trabalhar com esporte, né? Tu vê o quanto que tu tem que atingir, não adianta. E eu tenho a mesma linha para todos, senão a gente acaba priorizando alguém. Eu preciso construir um pouco mais o street na cidade, que é onde eu já tenho espaços. O street está carente também e ele tem espaços públicos que a gente pode fazer atividades. O downhill, eu acho que ele entra dentro da transformação da secretaria para uma fundação de esporte e lazer, que a gente vai conseguir, talvez, apoiar atletas da região para poder disputar eventos, levar para treinamento, mas aí dentro da fundação de esporte e lazer. Isso a gente está em construção, a gente está construindo com o governo, isso é uma meta do governo até o final da gestão. Então, essa é a... Essa é a ideia, né? Mas ter uma pista específica sobre o Poder é muito difícil, a gente não tem no mundo isso. Talvez, na nossa região aqui, Sapiranga é o que mais nos proporciona. Já tive contato com a prefeita de Sapiranga, fui muito bem atendido e eles têm o Morro do Ferrabrás que poderia nos ceder. É o São Jacó também. Perfeito. E é o São Jacó, mas a São Jacó, ela leva para um bairro. O Ferrabrás, não. E tem uma porteira. A gente quase conseguiu lá. Ficou na mão do Iã e de mais alguém para construir isso. Eu não quis mais me meter por questão de trabalho na prefeitura do São Leoporto. Não sei como é que está esse trâmite, mas era uma porta aberta que a gente tinha ali em Sapiranga para poder dar um passo a mais e ter um local de treinamento. Por exemplo, dia de semana a gente teria onde treinar agora. Final de semana a gente não anda porque é um ponto turístico. Então, não sei como está. Ali era um lugar mais específico. O São Jacó já não é tanto porque ele leva para um bairro. É um pouco mais difícil. Mas a Sapiranga sempre abriu as portas para nós do Downhill para poder treinar e executar o esporte da melhor maneira. Tá certo. Alô, a gente está chegando na reta final. Queria que deixasse também um recado para o pessoal aí que pudesse acompanhar, quiser também aportar para a prefeitura essa captação de recursos que vocês estão tendo agora. Cara, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. um papo muito franco, muito aberto e a gente precisa disso para poder divulgar um pouco mais o trabalho da Secretaria de Esporte que a gente vem desenvolvendo. A gente está com esse projeto. Quem tiver interesse e estiver nos ouvindo pode acessar lá o São Léo, o Semel São Léo no Instagram. Vai estar o logo lá da prefeitura. Pode mandar uma mensagem que a gente responde na hora. E a gente tem todos os nossos projetos em execução ali. A gente está sempre ligado pelas redes sociais. E o Velho da Lua ainda continua na guerra, continua lutando, brigando pelo esporte, brigando pelo direito do atleta ser respeitado. Estou indo para um outro país hoje para disputar um evento que provavelmente eu vou estar com a mão na vaga olímpica. Isso é uma das coisas que mais pesou para mim. Provavelmente em 2028 eu vou ser um dos seis que vai estar lá porque eu vou ser o pioneiro. Então, se eu me manter pela Bolívia eu vou estar com a mão para 2028. Sou brasileiro, não muda isso. Minha pátria, eu amo o meu país, representei o Brasil a vida inteira, mas eu estou na hora de um patamar diferente. Quem quiser me seguir, quiser me acompanhar como atleta e como secretário pode me acompanhar no Douglas da Lua no Instagram. E a gente segue lutando pelo esporte, lutando pela oportunidade, lutando para ver as pessoas recebendo o que elas talvez nunca poderiam ter sem ser um atleta levando a elas. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. A gente se vê em breve por aí. Com certeza. Valeu, da Lua. Muito obrigado. Então tá, pessoal. A gente encerra aqui o programa com a participação do Douglas da Lua e nós voltamos amanhã com mais Esporte na TV aqui na Vale TV. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho